Se trata da resolução 530, que regulamenta a lei 12.977, que trata do comércio de desmontagem de veículos. Ou seja, ela cuida da questão do meio ambiente, aqueles produtos de um veículo, como gasolina, combustível, bateria, coisas que podem ser descartadas de forma correta, que não venha trazer prejuízo ao meio ambiente, como também do controle de peças que vão ser comercializadas, ou seja, passam a ser rastreadas e controladas pelos órgãos executivos de trânsito. Com o objetivo, entre eles, de evitar a comercialização de peças silícitas. Então, quem comercializa esse tipo de peça, quem mexe com o comércio de desmontagem de veículos, terá que seguir uma série de regulamentações, de regras, para que seu estabelecimento possa funcionar. E sendo constantemente fiscalizado pelos órgãos executivos de trânsito, da qual poderão buscar parcerias para que efetivamente esse controle seja feito da forma melhor possível, ou seja, com maior eficiência.